O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje um sistema de abastecimento de água em Piranhas, Alagoas. E o canal do sertão alagoano vai receber recursos para a continuidade das obras do quarto trecho do projeto. O repórter Maurício de Almeida foi conhecer a obra. Regar a plantação com água abundante era algo impossível para o agricultor José Laércio. Ele mora na cidade de Piranhas, no alto sertão de Alagoas. Até bem pouco tempo atrás, ele precisava andar 36 quilômetros para conseguir água. Uma situação que mudou com o canal do sertão alagoano. Muitas coisas mudaram, porque a gente não plantasse a panepa do inverno. E agora o cara planta o horário que quiser, porque as águas estão aí, né? Aí só é resolver plantar a roça, planta. O verão todo, o que queira. O canal do sertão alagoano utiliza a água do rio São Francisco para abastecer a área rural de 42 municípios. Ele tem 250 quilômetros e, ao todo, beneficiará 1 milhão de pessoas. O governo federal já investiu 12 milhões de reais na quarta fase da obra. E agora vai liberar mais 14 milhões e 800 mil reais para o projeto. Tudo para garantir o fornecimento de água para a população numa região atingida pela seca. Os outros trechos do canal, que já estão em operação, abastecem 228 mil pessoas nos municípios da região do Alto Sertão. Já são registradas mais de 500 captações para produtores agrícolas, atividade pecuária e comunidades rurais. Valmir Santana, que há 40 anos mora em Piranhas e trabalhou na construção do canal, diz que a região mudou completamente depois da chegada da água. Vai alavancar o nosso dia a dia, né? Melhoria de vida. A gente vai plantar, a gente só plantava milho e feijão. Agora a gente vai plantar um quiabo, vai plantar um feijão de corda, feijão de arranca, que já plantava, vai melhorar. A gente pode irrigar uma palma, pode irrigar tudo aqui. Vai melhorar 100% no nosso sertão. Próximamente.